acho que é a cena dela, ela estava atenta não estava a ser vingativa mas o Fábio aproximava-se isso não é ser vingativa isso não é ser vingativa isso não é ser vingativa é verdade era a missão era uma missão é uma coisa pode ser um bocado de vingança era uma missão faz-me ver quando ele fala que a Jessica se vou ele sempre estava a falar com a Xena e se ele fizesse um bocadinho mais fácil tu cunhas as pernas em cima do Nuno foi a ter a missão Nuno, sentiste-te ousado pela Mara? ousado, achas? Tranquilo? a minha irmã, a minha própria irmã tira sempre por mim a Mara, mas não está mal nenhum ela está sendo bem envergonhada ela não só tem vergonha é verdade, nós estamos aqui nós começamos a rir até próximo cão que ladra, não morde Alexandra não sei Ron Ronot pareceu-me que tinha alguma ideia não, não é nada vou-me rir é uma piada interna para mim mesma partilho não, não é nada a voz não é nada ah, ser honesta eu sou sempre honesta eu sei, mas não apetece falar hoje não apetece que esteja no latim alguém desculpa Ruben é para, é para a qual empatece? porquê? porquê? você pode dizer que não se mataram um ao outro e nem me morreu nesta casa querem comentar? ainda não é permitido eu acho que não é isso eu acho que não é isso porquê que o achas? vá à Petra vá à Petra vá à pá isso é verdade hoje a Petra vai ser a coveira da casa fica o compadouro não sei, eu acho que é mais direcionado para a Sandy e para a Jessica dela para mim pois é, não me posso morder ah, bom seja mais específica mais específica acho que elas brigam, brigam, mas não não, ela é que disse lá fora como estava porque eu estava lá ameaçada ah, não era ela era outra pessoa que me mandava bater etc, não percebo ela é dos ios também tenho ios mas não uso para bater ninguém claro, claro eu não me vim das pessoas a bater eu converso agora se não tem suísmo pois é, eu contigo já não há conversa pois é, é bater que resolves o alto espetáculo pensei que isso era só nos gangsters americanos que era a porrada que resolviam as coisas e ia à dentada não há porrada que existia lá não, ofereceu a porrada isso que lá fora que resolviam e apontam assim a ver tipo aquelas típicas meninas daqueles filmes das cá eu não contigo falo depois logo falas, falas, não abriamos Jessica sim quer comentar? não vale a pena a importância nenhuma pois já deixo fazer a que tinhas a dar, é verdade tens razão ai, vou-te a sério não chores outra vez? volto mas choraste eu chorei, mas não foi por ti ah pois bom chorei por ti oh, vai cresce cresce eu não chorei por ti chorei por não te dar um soco na cara pois não sabes responder lá está ah pois pois claro não podias dar um soco na cara vejo como é que tu és exatamente é o teu nível assim que sou eu é o meu nível não eu tenho as coisas que são caras e é assim que respondes é tu a minha idade não, eu tinha as coisas que são minhas mas eu nunca disse que era humilde eu nunca disse que era humilde eu nunca disse que era humilde então, pronto acabou a conversa sim continua eu vou ser por lá vê se o teu nível exatamente eu aqui dentro não tive vontade de bater em ninguém é o meu nível eu nunca tive vontade de bater em ninguém e nunca andei com nenhum namorado de nenhuma amiga claro que não tive três namorados três namorados está bem agora fica ao teu critério a passar do que tu quiseres porque é muito diferente não conheço lá nenhuma oh voz next mas pelo visto já mostraste-te de onde é que és ai bater espetáculo tá és o meu herói isso é isso sim foi só minha minha próximo ditado bom amigos, amigos negócios à parte eu acho que isso serve para todos nós hoje somos todos amigos mas todos queremos ganhar o primeiro prémio sim não é? quer dizer eu acho que pode ser para mim para o Rubens namorados namorados negócios à parte é amigos acho que é para todos que tipo de negócios Tatiana? tipo missões e isso que ele tem que cumprir eu fico chateada mas tem que ser e ele tem mesmo que fazer ah também pode ser visto para todos é igual Tatiana de facto podia ser visto desse prisma mas nesse caso a Tatiana consegue misturar os negócios e os amigos permanentemente então Ruben só sobe-me para ganha vós o que é que eu posso dizer sobre isso? tem que estar lá se não dizem que eu sou brusco e essas coisas todas bruxo 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 senhora e Fábio têm estado muito calados a quem se poderia aplicar este ditado? não sei não sei não estou a dizer que é capaz de atropelar alguém calma aí sei lá acho que então sendo assim posso ser eu e o Nuno tipo amigos amigos não somos inimigos pelo menos no meu ver mas o negócio está a par tipo ele tem a cena dele tem a minha acho que são são duas pessoas que têm dois caminhos diferentes atropelado ou não? eu acho que não é por aí sei lá mas eu estou a arranjar se não mas não é por aí tipo não tem nada a ver não tens de escolher duas pessoas podes dizer que eu eu podia dizer que era só eu eu já te disse eu já te disse a Tica aquilo que disse e e e sabes que é verdade Exato olha a Vanessa saiu e tu continuas aqui Petra deixa-me falar esquece não vou falar mais vós posso dizer uma coisa sobre sobre o último ditado? qual deles? o cão que ladra não morde também serve para a Petra e para a Tatiana diga por se terem discutido tanto e picado e afinal não é nada tanto ladraram que não ferraram só discutimos uma vez não podemos ferrar lá está quando o oço é bom acontece estas coisas foi uma discussão tonta pronto então deixa tu a falar Ruben explique-se o que é vós é um pensamento alto ó vós eu também precisava de um triângulo na minha relação e agora arranje já arranjei a Petra tanto criticaram os triângulos agora toda a gente quer já me sinto mais feliz tá bom Petra Petra quando quiser que podes dormir no nosso meio eu não me importo não no meio não ah não no meio não não no meio não nada é melhor é melhor é melhor é melhor é melhor não te dobre nada só tenho um despertivo e as patras e as patras cima de mim Próximo ditado Quero que a Mara comente Não deixes para amanhã O que podes fazer hoje Para a Fábio É a louça Não é a louça Não é a louça Não é a louça Não é a louça Então mais o que é Acho que é para a Mara Para mim Discussões, por exemplo Ficamos amoados E ela é orgulhosa E podia muitas vezes evitar Ficamos algum tempo sem falar E vim logo dizer as coisas Ela fica a matar E não me diz E emprenha, emprenha, emprenha E depois quando vem Já vem com histórias há muito tempo Porque não me disse na altura E hoje eu vou dormir na rua Quem não trouxe já a B Vai dormir Vai dormir, vai dormir Mais um dia Tatiana É para mim Porquê? E para o Rubens Porque quando nós discutimos da noite Ele vira-se para o outro lado E não quer discutir mais E depois a discussão fica sempre a meio E nunca acaba a discussão E depois no dia a seguir Já queria mexer a mesma conversa Mas já Fala sozinho Não dá Pois Está a ver? Ele fala sozinha E eu discuto sozinha E ele deixa sempre as coisas para o outro dia E deixamos sempre a discutir sozinha E não devia deixar sempre a discutir naquele momento Tem que ser naquele momento Mais nada As coisas acontecem de manhã Não é às horas da manhã que acontece Estás a discutir essa hora Então é que sei a hora que me apetece discutir É sempre à noite O que é que queres? O que é que me apetece? Próximo ditado Defenda-me vós Quem tudo quer Tudo perde E isso já foi Para mim não é de certeza Não era ninguém aqui Isso já foi para alguns dos antigos concorrentes Cláudio Muito querido Tem estado muito silencioso Não estava a pensar Eu acho que se adequa É mais ao Nuno Pelo facto de Nuno Ser uma pessoa Desde que aqui entrou Tentou-se estar bem com toda a gente E ao longo do programa Sentiu que perdeu Certas pessoas A nível de A nível de? Apoio? Apoio Apoio? Apoio 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 Tu é que estás a dizer isso Não sou eu Tu é que estás a dizer isso Não sou eu Tu é que estás a dizer Que se tu é que libertaste o afeto Tinhas por mim Não fui eu Eu quem tu quer Tu te perdo Meu amigo Mas isso não tem nada a ver com o dinheiro Pois não Estou a falar Estou a falar Estou a ter amizade Eu fiz os amigos que fiz ao início Tu é que te afastaste Não fui eu Continuas com essas noias Continua Olha aqui um Continua a dar bem com a outra gente Dou o teu exemplo O caso da Jéssica O que é que tem? Sempre quis estar bem com a Jéssica É normal isso? Eu sempre quis Eu sempre quis É normal É normal desde o início Afastámos porque ela foi para o pé de ti E eu fui para o pé da van Não foi porque eu disse Tem que me dar bem com as pessoas Se eu tivesse que dar bem com as pessoas Andava a fazer de fingido Aí é que era Quem tudo quer tudo perde E se calhar Nós afastámos Eu afastei da Jéssica Se eu quisesse fazer para jogar Ou para me aproximar Fingido Andava sempre para ir pertinho Acontecesse o que acontecesse Tinha que andar pertinho Só para manter o voto Não preciso Amigo Não é que é tão pronto Não é que é tudo que era Então não sei de qual a mim 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 Não posso aproveitar Então vá Diz Quando achaste Que para a Jéssica Tu estávamos em primeiro lugar Eu? Eu achei que para a Jéssica Em primeiro lugar Isso não saiu da minha boca Estás a falar o quê? Eu achei que é para ela Estava em primeiro lugar Oh, oh, claro Antes muito Pô, depois sou eu Pô, depois sou eu Está-se bem Só zero para confirmar coisas Ai, primeiro lugar Mas tudo bem Você esquece isso muito rápido Isso é o problema desta casa Não me esqueço de nada Pois não É o que estás a dizer agora Pois não Está bem, mano Está bem Eu te deixei bem Vim sentindo isso Sim, sim Oh, sim, sim Está bem Viu-se Está-se bem Aparentemente ficam Algumas coisas por esclarecer Não fica nada Para mim está tranquilo É tudo Por agora Para mim está tudo tranquilo Já temos que ir para a cama? Lançar a bomba Não Já é xixi Cabe a voz Não compensa Fala mais Não quer falar Não quer falar Não quer falar Estou obrigado a falar? É isso Então vamos lá Oh, Cláudio Não vou falar Não quer falar Não quer falar Mas eu não quero Mas eu não quero Mas eu não quero Percebeste Ai, isto é muito É muito, é muito, é muito É muito mal Se eu tinha dúvidas Não quer falar É muito, é muito, é muito O que é que eu queria saber? É isso mesmo. Eu sou por estar um pouquinho aqui dentro e vocês abrirem isso. Não, não para com isso. Para de passar nisso. O que faz mais é da importância das pessoas, acho como eu, não por mais as pessoas que a gente gosta como amigas, eu sei. Mas não podes... Por que ela escolheu logo ele? É isso que ela acha, é isso por aí? Não sabes como é que é. Parece que quando eu fiz ideias trocadas... Achas isso já? Era para mim aqui. O irritado? Só. Mas vocês precisam falar... O quê? Eu vou para a voz e eu digo a voz que vocês precisam pedir para o quarto de trabalho, mano. Estou a dizer... Estás a brincar comigo? Vocês precisam falar e tem, mano. Tens de falar e tens... Falar o quê, meu? Já preciso... Vocês os dois precisam falar, mano. Mas falar o quê, já, mano? Sei lá, falar. Falar o quê? Sei lá, falar, mano. Não saiu da boca dele o que ele disse? A ideia dele. Não fui eu, meu. A ideia dele não era a minha. Eu sei, mano. Então... Se eu quisesse tudo para não perder tudo, tinha mantido aqui a vano, jogava, mantinha a vano, mantinha duas ou três mulheres aqui que não nomeavam e a esta hora não estava nomeado. Não, e tipo, a partir do momento em que... A brincar comigo, ó, já. A pessoa diz isso é porque já pensa de nós de forma diferente. É porque já está com outros olhos. Vem cá comigo, ó, já. E tudo que é tudo perto é para o Nuno, que pensava que estava em primeiro para a Jéssica. E tu sabes bem porque é que a gente ficou chateados? Eu sei, não. Então... Pensava que estava em primeiro para a Jéssica como? Eu era o primeiro a não ser nomeado. Por ela? Claro. Lolo. Eu só me sabia que isto ia acontecer. Até disse, até disse, até disse, até disse à Jéssica, meu, que se fosse o Cláudio, se fosse o Ruben, a gente escolheu-me a mim eles, tudo bem. Agora entre a mim e o Fábio, quando o Fábio quis queimar o Cláudio e fui eu com o Chafei. Ah, se bem, meu. Fica tranquilo. Se bem, para mim, meu. Se quisesse tudo e se quisesse mesmo viciar este jogo, mantinha aqui a Vane, naquele dia jogava, cagava bem para a Mara, mantinha duas anos, nunca te nomeava a ti, mantinha aqui sempre a Vane, a Ana, tu, a Petra e estava-se bem. Estava-se bem, estava tranquilo. Se a Ana estava a nomear, se cá estava ele. Estava-se tranquilo. No dia que ele estava aí todo nervoso que podia ser nomeado, eu disse à Vane para não o nomear. Eu sei. Podia-me nomear a mim se quisesse, que era melhor. Porque eu sabia que não ia ter nenhum voto. E eu é que quero tudo. E eu é que perco tudo. Pois, pois perco, perco. Perco por dar muita importância às amizades. Olha, meu. Pois perco, perco. Não perco tudo, não. Pois não, Deus tira de lado, mas dá-nos o outro, acredito. Fã. Só quando nasce, nasce para todos. Agora, eu já tive que tomar decisões e nomear pessoas que me gostaram. Ali eles ainda não tiveram. Quando tiverem, vamos ver. Até vai de ver aí alguma... A série das pessoas até lhe vai de ver. Bom... Olha que... Eu é que nunca irei dizer. A vingança se feria. Quando tiverem, quando... Quando os minutos... Então... Então eu vou gravar muito. Obrigado.